Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik Professor Guilherme Wisnik, muito bom dia. Professor, sua fala hoje vai ser sobre as catástrofes climáticas que tem assolado o planeta? Olha, Márcia, a minha fala é de caráter mais amplo e eu parto de algumas dessas catástrofes climáticas para tentar estabelecer aqui uma reflexão de cunho geral. Quer dizer, a gente tem essa semana, essa onda de calor tão forte no Brasil, no país inteiro praticamente, batendo um recorde histórico. Ao mesmo tempo, as secas na Amazônia, o Rio Negro, Solimões, boa parte deles seco, uma tragédia ambiental, comunidades ribeirinhas completamente isoladas. E isso falando só no Brasil, né? A gente sabe o quanto no mundo fenômenos semelhantes têm aparecido e são muito preocupantes. Isso me faz pensar naquela famosa formulação de Friedrich Jameson, em que ele diz que o pânico frio que nós sentimos hoje está ligado ao fato de que cientificamente, se, por um lado, cientificamente a gente consegue imaginar o fim do mundo como alguma coisa palpável, possível e até próxima, historicamente falando, politicamente a gente não consegue imaginar o fim do capitalismo. Quer dizer, essa forma, esse modo de produção que tomou conta da humanidade há alguns séculos, se estabeleceu de maneira a parecer que ele é insubstituível, que ele não tem outra solução que não ele próprio, e é ele, com sua lógica predatória de exploração até o limite dos recursos, que está fazendo com que o planeta seja esgotado e o antropoceno avance e a gente altere todas as lógicas de funcionamento climático sem conseguir fazer nada que mude essa rota. Mas esse é um processo recente ou já vem de muito tempo, professor? Claro que ele vem de muito tempo, no mínimo desde o início da Revolução Industrial. É uma espécie de pacto fáustico da humanidade com a tecnologia. Mas o que eu queria reforçar como diferença, considerando a minha própria geração, eu sou uma pessoa que tem agora 51 anos, Eu me lembro que na minha infância eu ainda peguei muito daquela paranoia do Day After, da bomba atômica, da destruição do mundo, pela tragédia nuclear. Então eu lembro quando saiu o filme do Day After, eu era criança, não me deixaram assistir, mas eu ficava imaginando as coisas horríveis que aquilo significaria. Eu me lembro de ir de perua para a escola e tocar muito aquela música Eva do Radiotáxi que fala de um Adão e uma Eva que estão fugindo numa espaçonave, numa terra devastada. E eu sofria em silêncio. E sofria muito pensando no fato de que apenas uma pessoa ou duas no mundo, os presidentes dos Estados Unidos da União Soviética, tinham arbitrariamente a possibilidade de destruir tudo apertando um botão. E hoje é muito diferente. Hoje é uma destruição, eu não diria lenta, mas pouco a pouco, e que não tem aquele ambiente catastrófico, trágico. E é muito pior, porque eu fico muito preocupado, tendo filhos, mas não só por isso, com o clima com que os jovens entendem o mundo e podem crescer hoje. Muito negativo, um clima de um mundo entregue, um mundo sem esperanças, um mundo de pessoas que se destroem a si mesmas e permanecem imóveis nessa posição sem fazer nada de diferente. As posições desesperadas da Greta, por exemplo, são respostas a esse tipo de situação que envolve uma psique que deve estar sendo estudada, mas que é terrivelmente niilista, talvez, porque justamente participa desse clima de imobilismo no qual as estruturas são muito distantes de serem transformadas e ao mesmo tempo engendram permanentemente o nosso fim. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Avanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.